A coleção de Barbie e todas elas eu faço roupinha de crochê. Então, se você tiver interesse em ver a minha coleção e ver os vestidinhos, pra depois a gente tá selecionando alguns pra tá fazendo aqui no canal, deixa aí nos comentários. E além de Barbie, eu faço coleção também da boneca Suzy, ó, desse modelo antigo. E todas elas também tem o vestidinho de crochê. Se vocês quiserem ver a minha coleção de Suzy, deixa aí nos comentários, que eu vou tá trazendo pra vocês, junto com os vestidinhos, pra depois a gente tá fazendo juntas, tá? Que se tiver bastante comentário, bastante like nesse vídeo, eu vou tá trazendo as minhas coleções, mostrando os vestidos, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, pessoal! Eu sou a Simone, e o vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês, já que nós estamos aí na semana da Páscoa. Essa caixa de bombom que eu encontrei no supermercado, eu achei super legal. É a caixa de bombom da Lacta, uma caixa de bombom normal de 250,6 miligramas. Só que por dentro, ela é personalizada. Temos a Hot Wheels e temos a da Barbie. A Hot Wheels promete ser uma garagem, ó, tem até o desenho dela aqui, pra criança brincar com o carrinho. E a da Barbie, diz que é um guarda-roupa, ó, tem o desenho aqui também. E o legal é que as duas possuem um cupom de desconto de 15% em produtos Hot Wheels e em produtos Barbie. Então, eu vou abrir primeiro essa daqui da Hot Wheels, pra gente ver como que ela é por dentro. Opa, que legal! Aqui temos os bombons, normal eu vou tirar. Hum, esse bombom aqui, ele é novo, chama Feitiçaria. E eu acho que ele soltou ali um pouquinho, ó, abriu porque ele tá meio colando. E é assim, ó, a caixa tá meio sujinha aqui. Então, vamos olhar aqui dentro como que é, né? Deixa eu colocar pra lá os bombons. Então, aqui, deixa eu ler primeiro, ó, aponte a câmera do seu celular e clique no link para comprar produtos Hot Wheels com desconto. Então, acredito que seja esse QR Code o cupom de desconto. Então, aqui nós temos algumas coisinhas, ó, eu acredito que seja pra cortar, porque tem esses desenhinhos, ó, né, que indica que a gente tem que cortar. Aí, ali mostra, ó, recorte na ponta, no pontilhado. Então, aqui também tem que recortar, vai ser a saída. E aqui vai ser a entrada. Olha como tá suja a caixinha, gente, porque vazou o bombom, ó. Então, mas eu vou recortar aqui pra gente ver como que vai ficar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Esses são os acessórios que vêm dentro da caixa. Temos aqui oito rodas. Acho que é pras crianças brincar que tá trocando a rodinha. Deixa aqui. Esse daqui é como se fosse aquelas velas, sabe? Que coloca dentro do motor. Então, é esse desenhinho de velas. Temos aqui também a gasolina. Tá escrito ali gás, mas eu acredito que seja de gasolina. Temos aqui essa ferramenta que dá pra trocar pneu, ó. Por isso que nós temos ali o pneu. E duas bandeirinhas, ó. Escrito top e go. Tipo, pare e vai, né? Eu acredito que seja pra... Que dê pra colar aqui, ó. Na saída, na entrada, né? Aí dá pra criança usar e abusar da imaginação. Vou mostrar aqui com mais detalhe pra vocês, ó. Temos a saída e a entrada. A caixa tava bem suja, viu? Porque um bombom abriu aqui dentro. Fez uma meleca, eu tive que limpar. Temos ali, então, a saída. A entrada. Aqui o desenho da caixa é bem legal. Tá escrito Hot Wheels 68. Não entendo por que esse 68. Não sei se é o ano da Hot Wheels. Mas, enfim. Tá escrito Hot Wheels 68. Aí temos aqui esses desenhos colados. Esse outro desenho é como se fosse uma mão, ó. Segurando a chave. Desse lado, temos como se fosse uma porta de comércio, sabe? Aberta com um carro. Desse outro lado também, ó. E aqui, o mesmo desenho, ó. Da mão. E ali, ó. De uma roda. E esse é o QR Code. No final do vídeo, eu vou escanear pra gente ver como que é lá no site e tudo mais. Eu acho que é através dele mesmo que a gente vai conseguir o desconto de 15%. Tá falando aqui na caixinha que essa promoção é do dia 10 de março ao dia 10 de abril. Então, agora a gente vai abrir a da Barbie. Uau! Que linda! Gente, eu amei! Nossa, também tem ali o QR Code. Nossa, mas ela estragou na hora que eu fui abrir. Temos aqui as delícias, né? Os bombons. Esse bombom novo que eu tô doida pra provar. Vamos abrir aqui pra ver. Gente, que legal! Olha, essa Barbie, a gente vai recortar. Igual nós fizemos na Hot Wheels. Aí dá pra colocar essas roupinhas. Acho que tem que cortar aqui bem certinho. Pra poder dobrar nos ombros. E aqui embaixo na perna. E pelo que eu imagino, esse daqui é pra encaixar aqui, pra ela poder ficar aberta. Que legal, gente! Olha ali o guarda-roupa da Barbie. Então, eu vou começar a cortar aqui. Porque é cortar as coisas junto com vocês. Vamos lá! O que eu vi aqui, essa parte na hora de cortar aqui, tem que cortar bem certinho, tá? Porque é onde a gente vai poder encaixar pra ela poder ficar em pezinho. Vocês vão entender depois, ó. Então, aqui é tipo assim, ó. Pra ele ficar assim, ó. Tá vendo? Então, corta bem certinho. Não vai cortar errado aqui, senão ela não vai ficar em pezinha. E aí Se inscreva no canal 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 Já apareceu aqui o link da loja Clica em cima E vai direcionar pra loja Aí aqui tá escrito, ó, o desconto será aplicado Adicionar o item no carrinho de compra Então aqui temos os chocolates, hot wheels, a barbie E aí eu acho que tem desconto até pra você comprar o chocolate Aqui você vai explorar a loja, ó, o desconto será que você vai explorar o produto da Mattel e da Hot Wheels, né? Estão aqui em produto, então conforme você adicionar no carrinho de compra você vai receber o seu desconto de 15% E esse foi o nosso vídeo de hoje, e esse foi o nosso vídeo de hoje e eu espero muito que vocês tenham gostado Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, comenta que isso é muito importante E até os próximos vídeos, beijos! E até os próximos vídeos, beijos!